E olha gente, o sono é um estado complexo, muito importante para o desenvolvimento normal do cérebro. Mas existem distúrbios que afetam o sono. Segundo especialistas, ao todo são mais de 150, sendo os mais frequentes em homens o ronco primário e a síndrome da apneia obstrutiva. Nas mulheres, o distúrbio mais comum é a insônia. Sobre esse assunto eu recebo aqui em estúdio a doutora Semira Selena, que é especialista no assunto pela Associação Brasileira do Sono. Seja bem-vinda ao nosso estúdio para a gente falar desse assunto. É difícil hoje encontrar alguém, é difícil encontrar hoje alguém que não tem algum problema com o sono. Vai dormir, já gera aquele mal-estar, aquela coisa. Gente, será que eu vou dormir e vir a noite toda? Não é difícil encontrar a gente hoje com algum tipo de problema. Por isso que existe uma Semana Mundial, fala-se nesse assunto, fala-se nesse mês também, dessa atenção especial que é necessário ter com o sono, não é isso? Seja bem-vinda. Obrigada, Tracy. Muito obrigada pelo convite, obrigada aos telespectadores aí, um bom dia. Então, realmente é tudo que você disse, né? O sono é essencial, assim como se alimentar, praticar atividade física, o sono é indispensável para ter uma qualidade de vida boa. E aí, reafirmando, existem diferentes distúrbios do sono e é bom as pessoas saberem que existem esses distúrbios. Que não é normal roncar, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono é um dos distúrbios mais prevalentes na população. 40% da população tem esse problema e não sabe. Não sabe como os principais sintomas, a questão da sonolência excessiva diurna, mau humor, dor de cabeça. Então, é muito importante se atentar aos sinais de uma má qualidade do sono. É comum, inclusive. Com relação ao sono, eu digo que eu não tenho dificuldade. Minha rotina é bem complicada, eu acordo de madrugada. Então, se eu me encostar, eu durmo. Só que quando o dia é muito corrido, é aquele dia que a ansiedade fala mais alto, por mais que eu esteja cansada, eu tenho essa dificuldade para dormir. Isso também pode ser um problema. Muita gente também vive isso. Sim, o estresse hoje em dia é algo natural. A gente tem como minimizar, mas se livrar do estresse não. E afeta muito o sono. Então, tem algumas condutas que podem favorecer você pegar no sono, por exemplo, mais rápido. Como, por exemplo, a gente chama isso hábitos de higienização do sono. Você tem uma rotina antes de dormir. Isso facilita o adormecer, vamos dizer assim. Porque já cria ali um mecanismo, uma estratégia, né? Isso que o corpo se adapta. Exatamente. O nosso cérebro, ele é muito inteligente, né? E ele adora rotinas, sabe? Então, a partir do momento que você tem rotinas para dormir, como tomar um banho relaxante, fazer uma leitura, reduzir as luzes, né? Nós sabemos que tem a questão da melatonina tão conhecida. Então, esse hormôniozinho natural do nosso organismo, ele é produzido na ausência de luz. Então, se você... Coisas simples, como reduzir a luz do seu ambiente, né? Ter um ambiente confortável para dormir, uma cama confortável, uma temperatura confortável. Então, isso tudo vai favorecer você pegar no sono mais rápido. Doutora, eu tenho uma dúvida. Aquele famoso soninho depois do almoço, ou ali no período da tarde, ele faz minha saúde? Faz sim. Ele é recomendável, desde que você não tenha um problema com insônia, por exemplo, né? Que é aquela questão de você ter dificuldade para pegar no sono, manter o sono. Então, se você não tem esse problema, tirar uma soneca até 40 minutos, lembrando, não é dormir o dia todo. A tarde inteira. Mas faz bem sim, tá? Três. Doutora, a senhora falou na insônia. É um problema vivenciado por muita gente. Existe tratamento? Existe sim. Existe tratamento, né? E hoje, um dos tratamentos padrão ouro para insônia é a terapia comportamental cognitiva, que inclui, por exemplo, esses hábitos, né? De você ter condutas boas antes de dormir, para você ter uma ideia. Claro que, quando necessário, o médico entra com medicação, mas que um dos tratamentos que tem se destacado, que é considerado padrão ouro, é justamente a terapia voltada para a insônia. E para quem está assistindo aqui essa entrevista, já ligou alguns sinais de alerta, existem exames específicos para diagnosticar esses tipos de distúrbios? Existe. É como você falou, bem colocou. São muitos distúrbios. Então, alguns dos exames, por exemplo, um exame bem conhecido, a polisonografia. Ela vai diagnosticar principalmente distúrbios respiratórios do sono, como a apneia, né? Síndrome das pernas inquietas é um outro problema. A questão também do bruxismo é um distúrbio do sono. Então, assim, são alguns sinais que, se você tiver, tem exames específicos. E, assim, esses exames, eles devem ser incluídos na sua rotina, sabe? Anual. Porque sempre tem, ou você, ou na sua família, alguém que sofre, como você bem colocou. Hoje a população, vamos dizer assim, esse nosso ritmo... Acelerado. Acelerado. Acelerado faz com que a gente acabe tirando o nosso tempo do sono, que é tão precioso. Então, isso faz total diferença na qualidade de vida. Para quem está assistindo, acordou cedo e sentiu que não dormiu, o que fazer na noite de hoje? O que é necessário começar a fazer para mudar essa rotina de sono e ter qualidade e ajudar também aí numa velhice com qualidade de vida, né? Exatamente. Então, assim, é bem como você colocou. A preparação para dormir bem começa justamente quando amanhece o dia. A exposição à luz, sabe? Favorece. A gente tem algo que nós chamamos de pressão do sono. São todos os hábitos, todas as condutas que fazemos durante o dia que vão ajudar a gente a pegar no sono mais rápido. Então, assim, você acordar, você já se expor à luz, você praticar atividade física durante o dia, a questão do cafezinho tão conhecido que gostamos, mas assim, você não é impedido de tomar café, a questão é o excesso, sabe? Tem pessoas que passam o dia tomando café, então é isso que vai prejudicar você adormecer mais rápido durante a noite, por exemplo. Então, são algumas condutas que vão ajudar você a pegar no sono um pouco mais rápido. Eita, doutora, que agora a senhora pegou no ponto chave. Eu sou uma pessoa, eu sou apaixonada por café. Eu ouvi uma historinha que se você tomar café, o permitido a tomar café para ter uma boa noite de sono é até as três horas da tarde. Isso existe? É, existe. O recomendável, tanto a exposição às telas, a questão do café, é justamente pelo menos três horas antes de dormir, na verdade, né? Então, assim, se você tem o hábito de dormir às dez horas da noite, às nove horas da noite, então o ideal é que você durma, aliás, faça a ingestão do café, né? Pelo menos três horas antes de ir para a cama, né? Eita, que essa conversa rende, viu, doutora? É tanta dúvida. É um assunto que ele está ali presente na vida de todo mundo, é latente. Se você para para falar de sono, cada um, cada ser humano vai ter aí uma experiência diferente e problemas diferentes relacionados ao sono. Claro. Tem muito conteúdo, Trace. E, assim, é tão importante, sabe, para manter uma qualidade de vida, como a gente bem destacou, o sono é essencial. Então, assim, procurem dar um pouquinho mais de valor ao sono de vocês. Eu sei que nem sempre a gente consegue ter uma boa noite de sono, isso é normal. Isso aconteceu comigo ontem, para vocês terem uma ideia. O esposo colocou um pouquinho, a temperatura do quarto um pouquinho mais frio, acabei despertando, além do que eu costumo, né? Porque o ideal é a gente não dormir a noite toda. Então, assim, mas sempre procurem equilibrar. A questão é o equilíbrio na vida, né? É verdade, equilíbrio é a base de tudo. A gente agradece demais a sua participação aqui no nosso estúdio para falar de um assunto. Um assunto importante e que é importante também para o nosso telespectador. O Balanço Geral Manhã é isso, a prestação de serviço. E a senhora é sempre bem-vinda a voltar para a gente bater um papo sobre esse e outros assuntos também. Obrigada, Trace. Eu queria só deixar uma mensagenzinha. Vocês podem acessar o site da Abisono, como bem colocado, a gente está na Semana do Sono. É um evento anual, né? E que acontece de forma nacional, justamente para esclarecer dúvidas a respeito do sono, para mostrar a importância do sono na qualidade de vida. Então, podem acessar o site www.abisono.com.br. Então, lá vocês vão ter uma cartilha de sono, várias informações educacionais voltadas para a qualidade do sono. Maravilha, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Tá aí, gente, essa foi a nossa entrevista em estúdio de hoje. Vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. E aí E aí